Esse gráfico aqui, que é fantástico, que mostra no eixo horizontal é a escolaridade e no eixo vertical é a produtividade. Então, e o primeira bolinha é 1980, a última bolinha é 2010. Então, isso quer dizer que a Coreia saiu daqui de sete anos e foi parar em quase 12 anos de estudo, em média. E a produtividade subiu de 10 mil dólares por trabalhador por ano para quase 50 mil dólares por trabalhador por ano, 45 mil dólares por trabalhador por ano. Singapura fez esse movimento fantástico aqui. Então, você tem os países que têm um comportamento razoável, Malásia e Chile, um comportamento melhor, Singapur e Turquia, e um comportamento incrível, que é a Coreia e Japão, super inclinados a essa curva. E aí vem o Brasil, e esse aqui é o Brasil com uma reta horizontal. Ou seja, o Brasil foi um dos países, como eu falei, que mais aumentou na horizontal, mas esqueceu de aumentar na vertical. Alguém tem que acordar o jovem lá e dizer não é só andar numa direção, não, tem que andar nas duas. Então, o que acontece? Nós aumentamos muito a quantidade, não melhoramos a qualidade, aumentamos essa quantidade com uma desigualdade imensa. A visão geral é um país que expande a educação de uma maneira fantástica. tem um Big Bang aqui educacional. A qualidade, muito mais ou menos, faz essa expansão com uma desigualdade para ninguém botar defeito e gera uma educação que não conversa muito bem com o sistema produtivo. Ou o sistema produtivo não conversa com ela, ou ela não conversa com o sistema produtivo. Mas essa conversa aí entre esses dois caras não está funcionando muito bem. E aí